Música É isso aí Samanta, a gente está aqui filmando agora porque as pessoas estão percebendo que o canal está transbordando, o rio, a maré, está tudo enchendo aqui, o Plaza já fechou as portas e quem gosta de aventura aproveitou para fazer aqui um momento de lazer. Você pode observar aqui o pessoal está surfando, aproveitando a maré, pegando o jacaré, Kekel já fechou o seu lava jato e eu quero saber o que ele vai aproveitar dessa roupa de rio. Está trabalhando com o seu serviço lá de lava jato nessa cidade? Com certeza, a serviço não é de rio. Inclusive, eu também pedi para ele lavar o meu carro, mas aí como está chovendo muito, eu já não consegui fazer isso ainda. Eu queria dizer que as pessoas estão ficando preocupadas, outros aqui na rua atravessam, passam fazendo o seu exercício da tarde, e tampouco estão preocupados com o nível da água que está subindo cada vez mais no Recife. Isso nos traz à lembrança também a necessidade que urge de se fazerem políticas sociais para que a gente possa reaproveitar realmente o fluxo do rio e fazer o nosso transporte fluvial, que é uma coisa que já tem muita necessidade aqui no Recife, que se diz a Veneza Brasileira. É isso aí, em poucos minutos vamos voltar aqui com mais notícias para você. Legenda Adriana Zanotto